Sei que os progressos vão dar certo Visão de criar o bagulho é sem lero A mente de patrão e o corpo de funcionário Eles é ligeiro, os pequeno empresário Tava olhando alto, só sonhando com os palcos Vários aí querendo atrasar o lado Vários aí querendo atrasar o lado Progredindo no silêncio, despiscando atrasar o lado Mas se vacilar, nós atravessa os folgados Os moleque ligeiro sempre na correria Só buscando o progresso e o sucesso da família Tamo junto a rebrizar em mim, quem é a vista? As piranhas se iludem, os comédias saem da pista Sai da pista, sai da pista E aí DJ Produções, MC Razinha É nóis que voa, cachorro Sei que os progressos vão dar certo Visão de criar o bagulho é sem lero A mente de patrão e o corpo de funcionário Eles é ligeiro, os pequeno empresário Tava olhando alto, só sonhando com os palcos Vários aí querendo atrasar o lado Vários aí querendo atrasar o lado Progredindo no silêncio, despistando atrasar o lado Mas se vacilar, nós atravessa os folgados Os moleque ligeiro sempre na correria Só buscando o progresso e o sucesso da família Tamo junto a rebrizar em mim, quem é a vista? As piranhas se iludem, os comédias saem da pista Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau